E aí eu comprei uma moto com os bichos, porque uma outra particularidade, durante algum tempo eu ainda era amador e amador não pagava imposto. Como assim? Mesmo jogando? Mesmo jogando profissional eu não tinha contrato, eu assinei contrato seis meses depois, depois eu tava na seleção. Podia isso antigamente? Pode até hoje. Ah, pode? Pode. É que hoje a lei permite que você faça contrato com 16 anos. Então nenhum time bota o cara pra jogar no time principal sem ele ter contrato, senão ele perde o atleta. E aí eu comprei uma moto e eu parava na rua de trás assim, né? O Rio de Janeiro faz calor pra caramba, então eu chegava de casaco, aí eu tinha que esconder o casaco. Aí um belo dia o doutor Eurico me chamou e falou, quanto foi a moto? Eu que moto? Aí ele, a moto que você anda vindo treinar, me dá a chave. E a gente tinha um medo do doutor Eurico. Aí ele falou, quanto foi a moto? Aí eu sei lá, falei, não lembro o valor. Ele fez o cheque na hora, a gente sacaneava muito ele do Azuzinho. Dá um Azuzinho desse aí, que era... Azuzinho o quê? O cheque do Itaú, do Unibanco, sei lá. Acho que é do Itaú, né? Nacional? Acho que era do Nacional. Nacional, é. Acho que era do Nacional. Dá um Azuzinho desse aí. A gente sacaneava ele. Aí ele fez um cheque lá. No valor que você falou? No valor, exato. Aí me tomou a moto. Medo de você cair. Claro, né? Com medo de cair. Aí, essas coisas. Que figura. Era meio pai, né? Meio pai. E eu já tinha carro. Ué? Era mais pelo lance de... Era mais pelo lance de jovem, de ter a moto e tudo. Você escondia a roupa de motoqueiro, tudo? Você escondia? Não, não tinha a roupa de motoqueiro. Você não tinha o casaco? Casaco jeans, um casaco... Ah, tá. Casaco de couro, não. Mas era casaco jeans, um moletom. E o capacete? Na época... O capacete eu deixava na padaria. Parava na padaria e deixava o capacete na padaria. Olha o esquema. E aí chegava... E chegava... Escondia a roupa, não sei o que. Aí ele descobriu. Porque você fala, né? Você fala pra um, fala pro outro. Ele descobriu. Ele me comprou a moto. Muito bom, muito bom. E a sua relação com o Eurico? Foi ele que fez o primeiro contrato contigo? Foi o primeiro. Ele fez com todo mundo. Tive problema, né? Porque eu já tava na seleção. E aí veio essa galera campeã da Taça São Paulo. Ele botou todo mundo em fila indiana. E todo mundo assinando o mesmo contrato. E eu falei que não ia assinar. E aí quando eu fui pro treino, o treinador me barrou. Aí meu empresário ligou lá no hotel à noite. Falei, que merda que você fez? Falei, porra, Pedrinho. Eu não assinei. Eu já sou titular, já tô indo pra seleção. Vou assinar igual os caras que não jogaram nenhum. A partir dele, ele falou, assina lá a porra do contrato. Que já tá combinado. Por fora, você vai ganhar um pouco mais do que todo mundo. Senão tu não vai jogar domingo. Caralho, aquela pressão. Aí, enfim. Aí assinou. Assinei, assinei, assinei. Mas era de praxe, sabe? Era um autoritarismo ali desnecessário. E aí